Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje estamos aqui em Itajubá, na casa do nosso amigo Rodolfo, do Rod, que vai mostrar pra gente um pouco do trabalho dele com as abelhas sem ferrão. E aí, Rod, conta pra gente aí como é que está a ser essa experiência. A abelha sem ferrão são as abelhas nativas do Brasil, né? Não são as abelhas que foram trazidas pra cá. E elas estão aqui desde muito antes dos portugueses chegarem. E as vantagens delas com o trabalho no SAF, nos sistemas agroflorestais? São as abelhas que polinizam as culturas nativas, né? Então, quando você busca uma agrofloresta no sentido de trazer o cultivo de culturas pra mais próximo da natureza, sem abelha, não funciona. Então, como é que você vai polinizar as suas coisas? Você vai só e planta? Não, você pode plantar um montão de coisas e causar um desequilíbrio ambiental, porque não tem abelha o suficiente. E aí? Então, todo mundo que cria, cultivar, deveria pensar na polinização. E o mel dela é gostoso? Ah, mel de abelha sem ferrão. Cada espécie faz um mel com as propriedades diferentes. São medicinais também? Cada um tem sabor, todos os mel. Própolis também, medicinal. O própolis tem mais antibiótico, o mel tem mais antibiótico, tem muito mais anti-inflamatório. Já tem diversos estudos em andamento e casos conhecidos na comunidade de gente que até estava na fila do transplante com os dois rins e tomou uma superdose de própolis de sem ferrão e nem hemodiários ele faz mais. Massa! Então, é inegável reconhecer o valor que elas têm, não só na polinização, mas na saúde da gente. Os índios usavam mel de jataí para catarata, glaucoma, tem mel de jandaíra, de mandaguari, que é usado para carcinoma, para câncer, né? Nossa, maravilhoso, hein? E, vixi, tem uma infinidade de usos, cara. Legal. Vamos experimentar o mel direto da coméia, dentro da coméia? Vamos ver aí, mostra pra gente. Vamos ver. Quando a gente tenta trabalhar com as coméias assim, dessa forma, é melhor usar materiais que são inoxidáveis para não interferir na coméia e não atrapalhar ali, né? Todos os insetos têm uma quantidade de fungos que eles precisam ter e cada manejo que a gente faz interfere. Então, a gente escolhe os dias certos. A gente usa aqui o calendário da permapicultura, da biodinâmica, para usar os dias certos de favos, o dia de fazer cera, o dia de fazer mel, o dia de fazer pólen, o dia de coletar pólen. Então, a gente não abre em dia que é dia de coleta, a gente só abre em dia que é dia de construção, porque eles por algum motivo. Olha, isso aí, casinha delas, né? Na hora de abrir, a gente estraga tudo, né, cara? Tira toda a proteção. Então, as abelhas mandaçaias, que são essas, dessa espécie aqui, elas têm um próprio diferente das outras. Elas fazem um geoprópico. É um próprio da biodinâmica... Pera aí que deu pau, cara. E quem quiser conhecer o seu trabalho, pode entrar em contato com você. É comigo pelo Facebook, pelo Instagram. Qual que é o Instagram? O Instagram é Meliponicultura. E o Facebook? Perma Meliponicultura. Legal, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Demorou. E quem quiser conhecer mais, vamos, opa. Vamos. Essa aqui é a... Deixa eu dar um zoom aqui. Isso aqui é mandaçaia, olha como elas fazem, ó. As abelhas sem ferrão não fazem favos de mel. Elas fazem potes. Dá pra você ver aqui os potão redondo aqui, ó. Bem grandão, ó. Cabe um dedão ali no pote, ó. Olha que lindo. E esse é o tal do geoprópolis que eu falei, ó. É um própolis misturado com terra, com barro. Elas usam o que dá. Se faltar material, elas vão nas fezes das crias. Entendi. Então o meliponicultor tem que ter essa preocupação de manter o local de cultivo limpo pra poder criar. Legal, por isso é importante. Agora é curioso, você vê, por exemplo, não tem abelha nenhuma aqui, né? Parece que a colmeia tá morta. E onde que elas são? Mas elas estão escondidas lá dentro do ninho. Porque você começou a mexer? Com certeza. Quando põe a mão, mexe. Eu tô procurando um pote aqui aberto. Não está de frio. Você encontrou uma abelha? Aham. Tá escondidinha ali, ó. Ah. Elas ficam assim mesmo. Mandaçaia é desse jeito. Legal. Outras abelhas, a gente abria colmeia. Sem roupa de apicultor, não mexe. Apesar de não ter ferrão, tem certas abelhas que mordiscam, que enrolam no cabelo. Tem uma que chama guaxupec, o pessoal chama ela de corta cabelo, porque ela corta mesmo. Entendi. E o que é isso daqui? Isso aqui é um alimentador. Um senhor chamado Rosso, ele bolou esse esquema de alimentador pra que a gente não tenha que abrir a colmeia pra alimentar no inverno ou na baixa florada. É importante pros meliponicultores conferirem o calendário melitófilo da região que ele tem. Então, por exemplo, ele tem que investigar pra saber quais são as plantas que florescem na época lá, pra saber se ele vai ter que fornecer alimento pras abelhas ou não. Legal. E essa parte? Esse aqui é o que a gente chama de quebra calanco. As lagartixas podem acabar numa noite com a colmeia de mandaçaia. A mandaçaia tem 300, 400 indivíduos na colmeia. Uma noite que a lagartixa ficar na porta, ela acaba com todo mundo. Então a gente faz isso porque a lagartixa não consegue dobrar assim. Entendeu? Nem lagartixa, nem formiga. E daí elas não entram aqui. Mas tem uma coisa muito curiosa sobre as mandaçaias. Elas fazem uma entrada diferente de todas as outras abelhas. Você vê que é uma entrada cheia de resina e própolis e barro na própria entrada. E elas fazem uns raios assim, pra afugentar. A gente consegue fumar? Consegue. Aí dá pra ver, o buraquinho ali passa uma abelha só. Não passa mais que isso. Olha que legal. E aí a gente usa esse alimentador como um método de ajudar na defesa do enxame. Elas fazem um duto lá dentro de entrada, pras abelhas. E aí, será que tem mel? Então, o Rod tá aqui na procura do mel. E gostou pessoal? Dá um like, se inscreve no canal. Quem quiser saber mais, pode procurar o Rod. Chegamos muito cola, vamos proteger essas meninas. Antes que o resto do ser humano destrua tudo. É isso aí. Até mais, gratidão. Obrigado. Valeu. Valeu, Rod. Obrigadão. Obrigado.